Notícia Geosciências do IBGE. IBGE atualiza a base cartográfica contínua do Brasil. Notícia de 8 de 12 de 2021. O IBGE lançou dia 8 de dezembro a nova versão da base cartográfica contínua do Brasil na escala 1 para 250 mil, sendo que cada um centímetro equivale a 2,5 quilômetros no terreno. Esta é a quinta edição da base cartográfica na escala 1 para 250 mil, lançada inicialmente em 2013 e atualizada a cada dois anos. A base oferece uma visão de conjunto do território e serve como referência para subsidiar ações de planejamento, monitoramento e gestão territorial, possibilitando o mapeamento temático de população, geologia, vegetação, solo, recursos naturais e ambientais do país. A versão 2021 da base foi produzida a partir de imagens de satélite cobrindo todo o território nacional, de dados produzidos por outros levantamentos e pesquisas do IBGE e dados de órgãos setoriais parceiros, que permitiram a atualização de diversas informações constantes na versão lançada de 2019. Entre os aprimoramentos dessa quinta versão estão edições de controle de qualidade topológico, preenchimento de atributos obrigatórios segundo a modelagem de dados, adição de uma nova classe que traz a delimitação do mar territorial, da zona contígua, da zona econômica exclusiva e da plataforma continental, além da complementação de algumas classes, como por exemplo, eclusa e trecho hidroviário. Ao todo, a base contempla classes de 13 categorias de informações, energia e comunicações, estrutura econômica, hidrografia, limites e localidades, relevo, sistema de transporte, sistema de transporte aeroportuário, sistema de transporte adultos, sistema de transporte ferroviário, sistema de transporte hidroviário, sistema de transporte rodoviário, classes base de um movimento topográfico em grandes escalas e cultura e lazer. A nova versão apresenta ainda a lista dos nomes geográficos no formato CSV para serem visualizados no MEDSIG, onde é possível localizar, através de coordenadas geográficas, todos os nomes que entregam a base. Construída conforme as normas vigentes, a base é compatível com os requisitos de precisão do Sistema Cartográfico Nacional, SCN, e adequado aos padrões e normas da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, INDI. Os dados estão estruturados conforme o modelo conceitual das especificações técnicas para estruturação de dados geospaciais vetoriais, versão 3.0, ET, EDG, feito 3.0. A base está disponível em formatos LIPS, Shapefile, Geopact e Dump do PostGIS, para uso em sistemas de formação geográfica, SIG, podendo ser acessados nos links que vou deixar na descrição do vídeo. As informações mais detalhadas sobre a base estão disponíveis na documentação técnica que acompanha o produto e a versão 2021 também pode ser acessada no portal do INDI, que também vou deixar na decisão do vídeo.